E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui a gente está com mais uma nova versão do nosso ExaGear Essa daqui é a versão 3.0 Alpha 5 que foi lançada aí pra gente e justamente por conta do Kira a gente já tem o acesso aqui completinho a ela, ok? Se vocês quiserem saber muito mais sobre atualizações, configurações e jogos que estão rodando do nosso ExaGear é só vocês virem aqui no link da descrição que vai ter o canal do Kira completinho com vários vídeos explicando você fazer passo a passo Nesse vídeo aqui a gente vai passar por cima de algumas coisinhas sobre ela e também ver alguns outros jogos que estão rodando Inclusive eu consegui fazer rodar o Tomb Raider diretamente no meu Poco F2 Pro com o seu Snapdragon 865 A gente consegue jogar ele tranquilamente e é claro também com o setup aqui do nosso Input Bridge a gente consegue ter tranquilamente o controle na nossa tela Esse daqui é o resultado do nosso Tomb Raider rodando dentro do nosso celular Eu não sei se dá pra vocês verem muita coisa né porque a Larazinha tá aqui num lugar muito escuro mas a gente tá aqui com mais ou menos 3.800 de uso de RAM nessa parte de cima e aqui galera como vocês podem ver a gente tá conseguindo executar o nosso Tomb Raider Infelizmente ele ainda tem alguns glitches gráficos né principalmente nas personagens eu não sei se dá pra ver né mas tem algumas partes bem escuras aqui justamente nesses personagens e com isso né galera tem ainda alguns glitches gráficos mas se você quiser jogar já tá jogável aqui dentro do seu ExaGear é só você configurar aí o seu Input Bridge e instalar aqui da maneira que eu vou falar pra vocês e justamente com isso né galera como vocês podem ver já dá pra gente fazer aqui uma gameplayzinha do nosso Tomb Raider 2013 diretamente dentro do nosso ExaGear como vocês podem ver a gente consegue executar aqui todos os comandos a Larinha aqui tá fazendo todas as configurações e justamente por isso galera a gente já tá conseguindo rodar o nosso Tomb Raider dentro do ExaGear muita gente inclusive com um Poco F3 né que tem aí um Snapdragon um pouquinho mais avançado do que esse Poco F2 Pro que eu tenho tá conseguindo inclusive tirar todos esses bugs e glitches gráficos ok no meu caso aqui como eu só tenho isso aqui pra testar infelizmente eu não pude fazer a mesma coisa mas pelo menos a gente vai ter aqui uma boa jogatina da nossa Larinha Croft dentro do nosso ExaGear ok bom vamos deixar aqui a Larinha Croft de lado pra falar aqui um pouquinho mais dos nossos arquivos como vocês podem ver galera eu também estou aqui com o meu Snapdragon 778G que é aqui do meu Moto Edge 30 5G só pra gente ver um pouquinho da performance desse novo ExaGear dentro dele no caso a gente vai precisar desses três arquivos principalmente né é claro aqui a gente vai ter o nosso ExaGear padrão aqui a gente vai ter o ExaGear com a VirGL que aí é um ExaGear um pouquinho mais voltado pra GPUs Mali e principalmente pra outros celulares que não tem o suporte total ao nosso ExaGear essa VirGL aqui vai fazer uma grande diferença pra você que não tava conseguindo abrir certos jogos ok e até mesmo para os celulares que são suportados de forma oficial e pelo ExaGear também é bom você deixar aí o VirGL dentro do seu celular porque alguns jogos só vão funcionar com ela e é claro o Input Bridge pra gente criar aqui todo o profile de inputs aqui dentro do nosso jogo ok porque é claro você não quer ficar utilizando esses controlezinhos aqui de tela que tem no próprio ExaGear mas vamos começar pelo básico né você também tem que deixar aqui o seu jogo dentro da sua pasta de downloads né porque esse ExaGear vai utilizar aqui a sua pasta de downloads como a pasta principal para o seu celular no caso os jogos que eu recomendo são jogos mais básicos né pra você ver aqui como aqui o nosso Need for Speed Carbon e o nosso Need for Speed Underground 2 que são jogos extremamente leves que vão rodar aí na maioria dos celulares infelizmente esse ExaGear V3 não corrige aí certos problemas que a gente tinha com as versões antigas como aqui o problema do nosso Poco X3 Pro que mesmo eu tentando aqui muitas coisas ele não roda ainda certos jogos e justamente por isso galera ainda não é um celular indicado pra gente rodar o nosso ExaGear o Snapdragon 860 e o 855 não vão conseguir executar os jogos do ExaGear por vários problemas aí de compatibilidade já falado isso agora bora pra fazer a instalação é muito simples você só tem que clicar aqui dentro do APK desse ExaGear V3 fazer aqui a instalação bem rapidinha e logo depois que ele terminar de instalar você só vai copiar esse com.ludash.benchmark diretamente aqui pra nossa pasta da memória interna vindo aqui dentro do nosso Android e aí depois disso em OBB e aí sim é só a gente colar diretamente esses arquivos aqui depois que o seu Ludash.benchmark já estiver copiado diretamente pra pasta do OBB você só vai sair aqui rapidamente e vai iniciar o seu Windows Emulator e aí você só dá um Permitir e aí ele vai começar a fazer toda a extração do pacote isso daqui pode demorar um pouquinho ok principalmente quando você tá abrindo pela primeira vez então a gente só tem que esperar e bom, já terminamos aqui de abrir o nosso ExaGear agora a gente só tem que vir aqui nessas três barrinhas vir aqui nesse Manage Containers e aí você vai criar um novo container essa configuração do ExaGear V3 é muito simples você só tem que vir aqui nas Settings selecionar aqui o Screen Size botar aqui em 800x600 vir aqui no Graphics colocar em 32-bit e aí depois disso você só seleciona o Control e aí pra quem não sabe mexer muito nas coisas você só coloca aqui no CP10 e depois disso muda aqui o Language pra Inglês caso o seu celular esteja em alguma outra língua e aí depois disso galera você só sai e abre aqui esse container dando aqui nessas três bolinhas e vindo aqui em Run prontinho ExaGear já aberto com todos os nossos arquivos como eu disse eles vão ficar aqui dentro da nossa pasta de downloads e é justamente por isso que a gente vai ter que deixar todos eles lá dentro depois disso galera você só vem aqui nessa parte de baixo no nosso menu do Start clica aqui em cima dele e aí você vai fazer uma configuração bem simples a primeira configuração é mexer aqui nos nossos gráficos da Turnip se você tiver aí um Zap Dragon acima do 865 que é aqui o que eu estou utilizando pra rodar o nosso Tomb Raider você vai utilizar aqui o Turnip na versão 31.07 que é um fix da Turnip aí bem rapidinho pra você instalar depois que você fez isso você vai vir aqui na sua guia do Start vai selecionar aqui a guia do Programs e aqui nesse Programs você vai vir até o YND 3D e aí você vai vir aqui nessa aba do DirectX instala aqui o seu DirectX aguarda aqui ele fazer a instalação por completo dá aqui um OK e aí você só aguarda prontinho terminado de fazer a instalação do DirectX você só vem aqui na nossa guia do Start e agora você pode vir aqui de novo na guia do Programs YND 3D e aí você seleciona o vídeo seleciona aqui o YND Video e aí depois disso galera aguarda novamente dá aqui um OK e aguarda fazer a instalação prontinho YND 3D já instalada agora a gente só vem aqui novamente na nossa guia do Start vai vir aqui nessa guia do Program Tweak vai selecionar Wine Config nessa partezinha de baixo e logo depois a gente vai vir aqui nesse Windows Version vai selecionar o nosso Windows 7 nessa parte de cima dá aqui um Apply e aí logo depois galera você vai vir aqui na guia dos Graphics vai deselecionar esse Emulate a Virtual Desktop dá aqui um outro Apply e aí depois disso você só dá um OK e agora pra última configuraçãozinha que você tem que fazer nesse Start Menu ou pelo menos as duas últimas é selecionar aqui o seu DirectX 9C aguarda aqui o setup do DirectX aparecer dá aqui um I Accept dá aqui um Next Next e aguarda ele instalar também DirectX instalado galera como vocês podem ver já terminou aqui a nossa instalação agora sim a gente vai pra última configuração e é claro que isso aqui vai depender bastante do jogo mas tem jogo que vai abrir aqui só no nosso CMT 3 e tem jogo que vai abrir só no nosso CMT 0 ou então tem jogo que vai abrir só no nosso CMT 1 então isso daqui vai depender muito de qual jogo você quer jogar vão ter jogos que não vão nem precisar dessa configuração mas no geral o que a maioria vai conseguir abrir é nesse CMST diretamente na opção 3 então você sempre seleciona essa opção 3 e aí galera praticamente o seu XA Gear já está configurado se você quiser tentar abrir um jogo agora você já pode como aqui o nosso Need for Speed Carbon o nosso Need for Speed Underground 2 que são excelentes jogos aqui pra você testar se o seu XA Gear está funcionando mas é claro a gente precisa fazer aqui uma configuração de controles pra gente poder ver aí mais coisas e enxergar ainda mais coisas é claro porque daí o nosso mouse vai ficar fixado e a gente não vai ter que se preocupar com nenhuma outra configuração de mouse então pra gente fazer as nossas configurações você vai clicar aqui com 4 dedos na sua tela vai dar aqui um Quit e aí depois que você sair dessa tela você vai entrar novamente dentro do seu Explorador de Arquivos vai vir aqui novamente na sua pasta de downloads e aí aqui galera a gente vai ter o nosso InputBridge.apk seleciona ele clica em instalar e aguarda fazer a instalação prontinho depois do nosso InputBridge instalado é só você clicar aqui em abrir vai vir aqui e selecionar o nosso InputBridge na tela do sobrepor outros apps e aí depois disso é só você voltar e aí galera como vocês podem ver ele já vai ter aberto ali o nosso InputBridge no caso ele vai fechar pela primeira vez mas depois é só você abrir ele por completo você vai clicar aqui em cima nessa opçãozinha pra ele criar um profile e aí aqui galera você vai começar a fazer a configuração principal dentro do seu InputBridge pra você mostrar aqui a sua memória RAM você só vem aqui nesse segundo tile seleciona aqui a opção do Show Used Run e aí galera assim que você abrir o seu InputBridge ele já vai aparecer a RAM aqui no cantinho depois disso você pode vir aqui e conectar um controle dentro do seu celular no caso você pode fazer aí a configuração com qualquer controle Bluetooth ou então via USB dentro do seu celular isso daqui não vai prejudicar a sua experiência é só você ir mapeando as teclas de acordo aí com a sua preferência no caso eu gosto de jogar aqui direto no touch do meu celular sem ter um controle secundário então a gente vai fazer aqui a configuração de touch mas praticamente a configuração de touch e a de controle é a mesma né você só tem que ir setando aí as teclas de um teclado diretamente para as teclas do seu controle pra você que nem eu que só quer fazer mesmo a configuração de touch é só você vir aqui nessa nova configuração vir aqui nesse edit controls e aí aqui galera a gente vai abrir um menuzinho né como se fosse a tela do nosso XXG e aí é só você ir configurando de acordo com o jogo que você quiser no input bridge dá pra gente criar vários profiles diferentes e justamente como eu quero jogar um Need for Speed né que é um pouquinho mais simples pra gente rodar é só a gente simplesmente fazer um profile do Need for Speed primeiro de tudo pega uma lista na internet com cada uma das teclas que você tem naquele jogo e vai importando cada uma diretamente pelo seu XAGEAR ok no caso do Need for Speed pra gente virar o nosso jogo a gente tem que vir aqui e criar aqui um novo elemento de controle e aí depois que a gente criou aqui o nosso novo botão a gente vai vir aqui e criar aí de acordo com o seu jogo no caso como eu quero mover o meu carro né virar pra esquerda e pra direita eu só venho aqui e coloco a nossa stick e aí no nosso stick a gente vai poder colocar aqui tanto os botões o W, S, A e o D ok que aí no caso eles vão virar o nosso carro como eu sei que no Need for Speed não é o W, S, D que move o carro e sim as setinhas é só a gente vir aqui e ir selecionando as nossas setas ok então aqui no nosso left a gente vai selecionar as setas que estão aqui nessa opção e aí prontinho como vocês podem ver já estão aqui selecionadas todas as nossas teclas bonitinho né tanto aqui o up, down, left e right pra gente poder estar se movendo dentro do nosso jogo você também pode arrastar isso daqui né diretamente pra o lado que você quiser pra você ir clicando né em alguns espaços em brancos então por exemplo eu quero agora setar o meu botão de enter então a gente vem aqui nessa opção coloca aqui o nosso botão vem aqui né nessa partezinha de baixo keycode você seleciona aqui o botão do enter que está aqui na parte de baixo e aí a gente vai selecionando ok de acordo aí com o que você quiser e aí galera eu configurei o básico do básico aqui pelo menos pra gente movimentar o nosso carro durante as corridas né aqui a gente vai ter a nossa direção e aqui a gente vai ter tanto pra acelerar quanto pra frear quanto aqui o botão do enter e do esc pra gente pausar o nosso jogo e aí depois que você já terminou a sua configuração né como vocês podem ver aqui no nosso Tomb Raider eu fiz uma seleção um pouquinho mais elaborada de teclas e tudo mais justamente porque a gente tem o jogo mais elaborado em comandos ok e aí depois que você já fez toda a sua configuração é só você dar aqui um exit e aí a gente já vai ter o nosso profile criado ok depois que você já terminou de fazer todas essas configurações você só vem aqui até essa última opção vem aqui em copy installer to root folder dá aqui as permissões que ele pedir e aí depois que ele aparecer aqui no drone né que a pasta download já foi selecionada é só a gente simplesmente sair aqui do nosso input bridge voltar até o nosso windows emulator lembrando sempre de deixar aqui o nosso input bridge em segundo plano e aí sim você entra aqui no nosso windows emulator seleciona aqui o seu container novamente e aí você dá um run como vocês podem ver a gente já conseguiu aqui abrir o nosso hexagrear mais uma vez vem aqui na nova pastinha que ele criou né do próprio input bridge seleciona ele vem aqui nesse instalar e aí você instala primeiro esse install.bat duas vezes em cima dele espera que ele faça todos esses códigos aí depois disso você só dá um enter depois disso você vai abrir esse ib.exe só pra ver aí se todas as suas teclas já foram iniciadas e como vocês podem ver assim que ele abrir esse command shell ele já vai ter aqui a bolinha do input bridge funcionando e aí é só você clicar e como vocês podem ver a gente já vai ter todas as nossas informações tanto aqui em cima da nossa parte da RAM quanto aqui os nossos teclados e agora galera o que você tem que fazer é simplesmente jogar você já baixou o seu jogo já fez aí todas as suas configurações aí quando você quiser é só você deixar aqui o seu input bridge em segundo plano e abrir aqui diretamente pelo TFM que daí pelo container 1 ele já vai conseguir fazer essas configurações e aí como vocês podem ver o nosso input bridge já vai abrir aqui em segundo plano você nem vai precisar se preocupar com mais nada e aí galera é só você vir aqui nessa pasta D como vocês podem ver e aí você abre o seu jogo no caso eu vou abrir aqui o nosso Need for Speed Carbon vem aqui e seleciona ele na parte de baixo tá aqui o nosso instalador dá aqui um EXE dá um open e aí é só aguardar o seu jogo abrir enquanto ele vai abrindo galera é só você ir configurando pra deixar em uma tela cheia clica aqui com as 4 telas vem aqui e dá um full screen daí ele vai colocar o seu jogo na tela cheia e aí depois você só esconde esses side panels aqui pra gente é aqui galera a gente já vai ter a nossa configuração inicial do nosso Need for Speed e como vocês podem ver a gente já abriu o Need for Speed no caso é um pouquinho mais peculiar né que ele vai abrir numa tela um pouco menor do que a gente esperava justamente por isso a gente tem que vir aqui até a guia de configurações na última partezinha aqui nessas opções a gente vai descer essa telinha aqui até o vídeos e aí nisso a gente desce aqui até essa opção do Resolution como vocês podem ver ele vai abrir aqui em 640x480 só a gente colocar aqui em 800 vir aqui e dar um ESC e aí prontinho o nosso jogo já está em tela cheia você já pode vir aqui dentro do seu Quick Race e iniciar uma corrida só tive que fazer uma emissãozinha rápida aqui no meu ExaGear porque ele não estava reconhecendo o nosso Stick mas agora sim ele já está reconhecendo as nossas teclas só a gente dá aqui um Enter e agora a gente já pode iniciar a nossa corrida e aí galera como vocês podem ver já podemos iniciar a nossa corridinha dentro do nosso ExaGear como esse celular aqui que eu estou ele tem 8 GB de RAM então ele vai pegar ali bem mais RAM do que um celular com 6 GB como ali e está pegando no nosso Tomb Raider ok então não é bug é isso aí mesmo mas como vocês podem ver a gente já está conseguindo executar o nosso Need for Speed Carbon dentro do nosso ExaGear é uma configuração muito rápida como vocês puderam ver lembrando que você só vai ter que fazer isso aqui uma vez aí dentro do seu celular e aí depois é só você sair jogando o quanto você quiser lembrando também que o ExaGear é bem conhecido por fechar os seus jogos então de vez em quando dá um save aí rapidinho para ele não fechar de repente ok porque dependendo da configuração que você faz cada jogo aí tem uma configuração específica então né simplesmente tem jogos aí que vão funcionar bem e tem jogos que simplesmente não vão funcionar dentro do seu ExaGear mas no geral a gente tem aqui o nosso Need for Speed funcionando mesmo em um celular um pouquinho mais fraco com esse Snapdragon 778G e basicamente galera a gente está conseguindo ter uma performance muito boa esse daqui é o vídeo do nosso ExaGear espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram não esquece também de deixar o seu gostei aí embaixo inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos com esse e vários outros comenta compartilha adiciona esses vídeos favoritos liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo e é nóis galera valeu e falou tchau 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 tchau